A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... ... ... ... E aí tu musangalei bama ni aveli Yo tu musangile na nani Gide nomu kashuwa bakantwa Walangu mufoku fina sandu I'm feel it, do you understand? I'm still here, I'm still here I'm still here, I'm still here 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 λέme elkaar He told me but his kingdom I'm still here Uh I like Hmm Why are you mad? You установ Não há muito tempo, eu não vou tirar o dinheiro, não vou falar nada. Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Eu lhe disse, eu não vou falar nada. Quando ele disse que tinha rosto, a rosto. A rosto, a rosto, ela chutou. Gratou-me. Gratou-me. Gratou-me, olha. Não? Se liga a gente tem de Pará e ficar ataca, de uma sociedade que saia mas, não? Isso é true, não? Vamos O NÃO MOBILINIUIS T ịi A O VOCAL Porque o Mãe Mba foi por aí, pois o Mãe Mba foi todo por aí, porque ela foi morta como o esse Mãe Mba. Ela não se senta com muito amigas mas quando ela se senta com o nome. Ela não se senta com as casas.. Ela não era pra mimar, com a caça. Ela não era a carinha mas quando não a são os irmãos. Ela não morreu antes de ir embora nem um homem. Ela não era linda da água e falava lá 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 e falava lá. Foi lá dizia que com muitos amigas. Ele ia ficar com muitos amigos. Ele ia ficar com muitos amigos e falava lá. Dois minis faziais de cio. Nuitas las minis só o maravales. Mas as minis são. Eu não preciso ir à batalha. Pansa em espanhol. Jesus! Dois ثarás de uma moneira. A pergunta é responsável por que os pilotes que sandwiches tinham? Todos os pilotos não contam que nunca isso ou não Saquem um Kent ! Normalmente noases que não se encontram autofil fits an incomodável Seuscritas alas do Fimba se precisam buscar Não podemos investir em strictos Supo funcionando Se pedirmeditar Parece-se Nãoury Está batando Não venha Ou seja Pode ser Estamos Mudad Mudad É D видео Estão Mas Mas Não Estes Mas Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.